E recebereis poder 23 de agosto O Ministério de Alimentos Saudáveis Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram O lugar é deserto e vai adiantada a hora Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer Jesus, porém, lhes disse Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer Mateus capítulo 14, versos 15 e 16 Tenho de falar com seriedade aos que se empenharão na indústria de alimentos saudáveis Deve ser introduzido um aspecto inteiramente diferente No trabalho de nossos depósitos de alimentos, restaurantes E em todo o setor em que são manejadas nossas produções de alimentos Este trabalho precisa ser levado avante como meio de esclarecimento do Evangelho Para os que não se entregaram ao Senhor Os que lidam com esses alimentos necessitam diariamente do conselho Daquele que criou o alimento para os 5 mil homens famintos O trabalho de nossos depósitos de alimentos e restaurantes Precisa ser conduzido de tal modo que não haja prejuízos financeiros Não devemos esquecer que este setor da obra precisa subsistir Mas todas as influências corruptoras devem ser eliminadas do meio dele Devemos preservar o aspecto lucrativo Qual é, porém, a utilidade de levar este trabalho avante Se tivermos de sacrificar princípios de justiça e de misericórdia e o amor de Deus? Que adianta levá-lo avante se, por sua influência, Nenhuma alma é esclarecida e preparada para apossar-se da palavra Que é o seu alimento espiritual? Aos que se acham ligados a este trabalho Deve ser realçada a necessidade de chamar a atenção das pessoas Com quem eles são postos em contato Para as verdades de origem celestial Para o trabalho de alimentos saudáveis Devem ser designados homens que se acham bem qualificados Para proferir palavras a tempo e fora de tempo E que possam esclarecer a mente de homens e mulheres Quanto à verdade É necessário sabedoria especial Para saber quando falar e quando guardar silêncio Que cada obreiro ore muito por compreensão espiritual É necessário sabedoria especial